E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Skywars no canal E galera, esse aqui vai ser um episódio de 30 minutos jogando Skywars, beleza? Então, seta aí, pega a pipoca, já deixa aquele like maroto e vamos nessa, beleza? Se vocês quiserem mais especiais aí, não esqueçam também de seguir aí nas redes sociais Ficar inscrito no canal também pra você sempre receber os vídeos novos E fazer tudo aí, cês tão ligado, ó Tá tendo promoção também no servidor, tudo pela metade do preço, o link tá na descrição E vamos nessa aqui, o negócio aqui já tá louco, rapaz Esse aqui é um dos mapas novos, galera O mapa do castelo E eu fiz um outro vídeo aí esses dias também Jogando nesses mapas novos, então Não esquece de assistir aquele lá também E deixa like também lá se você não viu Às vezes o YouTube não te viu, galera O YouTube é um cara sacana, cês tão ligado? Bom, deixa eu pegar aqui essa espada de Sharpness 2 mesmo Que é o que tá tendo No momento eu queria uma bigorna, acho que podia ter uma bigorna agora Imagina, mano, espada de Sharpness 3 Galera, cês tão ligados que vão ter o... Nossa, olha o cheatado Ih, esse aí já vai tomar, já vai tomar... Ban, ó Já peguei o nick, já Apareceu na minha tela, já... Já peguei o nick Esse cara tá forte, hein Ô, Rolinha Vem cá, Rolinha Vamos lá, galera Tem mapas novos, tem itens novos Já falei aí pra vocês no último vídeo Todas as novidades Vou falar de novo Tem a Flor da Vida Que é o item que você ganha aí mais vida Tem aquela Slime Ball com Knockback também Pra você jogar os caras bem longe Também tem muitas novidades aí Tipo, esses cinco mapas que a gente acabou de colocar Nossa, mano Calma lá Beleza E tem o lançador também Vamos ver se a gente encontrou o lançador Que é muito bom Pra gente dar uns pulos e tal Espera aí, vamos ver se tem alguma coisa aqui Opa, uma regen Beleza Cerca de quê? Power 1 Tem uma Suki E Ender Aqui, ó Peguei o lançador já Às vezes eu não enxergo direito as coisas Às vezes eu vejo No inventário Demoro um pouco pra perceber, galera Ó, beleza A gente tem tudo praticamente pra gente ganhar Então vamos tentar ganhar essa partidinha Esse aqui é o especial de meia hora, galera Então vamos ter muitas partidas Ó lá O cara pegou a Slime Ball, mano Nossa, velho Esse aqui tem OP, galera É difícil Difícil de encontrar Bem difícil Faltou uma Flor da Vida aqui pra mim Bom, como o cara tá com isso aí Eu tenho um lançador Então se ele me jogar muito longe Eu já vou jogar um lançador lá longe Nossa, mano Eu tenho que sempre colocar uma coisa atrás de mim Tipo Uma parede Acho que ele vai pra longe Acho que ele vai tentar sobreviver Mas cê não vai conseguir sobreviver Vamos lá De boa Talvez eu mate ele com flecha Bom, vou pra lá O foda é que se ele me mandar uma Bolada aqui Slime Ball Eu tô morto Morreu, hein Morreu Já era O cara Não, não sei como ele conseguiu botar uma água ali Não, beleza Você já era, cara Você sabe que você já era Como esse cara ficou vivo, mano Não é possível que ele tava vivo até agora Calma Mais uma flecha Ele já era Mano, esse cara Demorou pra morrer, hein Nossa Isso aqui me lembrou muito Aqueles PVPs De antigos, tá ligado Minecraft Games, velho Se ficava aqui Só acertando os caras Na flecha Era muito gostoso É tipo uma morte lenta Ele vai morrer Ele vai morrer Tipo, ele sabe que ele vai morrer Porque ele só consegue sobreviver Se ele chegar lá em cima Eu não posso ficar sem flecha Tem 11 flechas Tem 11 flechas Espera que eu vou esperar ele chegar mais perto Mano, se eu perder pra esse cara Eu vou ficar muito estressado, mano Calma Mano, isso aqui é uma questão de paciência Eu posso ir ali também E tirar a água do Do bloco dele Se acabar as flechas Eu vou fazer isso Mas eu acho que eu consigo matar ele Nossa, mano O cara não morre Tá, vamos fazer a coisa mais inteligente aqui Que é começar a descer esse negócio Sem a gente morrer Nossa, mano Calma Nossa, eu tô muito perto dele, velho Droga, mano Não era pra ter caído tanto, velho Caramba, mano Que merda Ele vai tentar tirar o PVP pensando aqui Calma lá Ó, galera O negócio é só Eu tapar essa bosta aqui, ó Que ele vai ficar preso ali embaixo Beleza Cadê ele? Ah, ele tá lá embaixo, mano Já era Acabou pra ser Não! Caramba, velho De onde esse cara veio, mano? Ele tinha um lançador Que pôr foi essa, mano? Que esse cara acabou de fazer, mano? Desgraçado, velho O cara tá me tirando, mano O cara vai morrer ainda, mano Otário Nossa Caramba, não, peraí Eu tenho dois lançadores só, mano Será que... Mano, eu tô ferrado, velho Quem morre primeiro? Ele morre primeiro Se eu jogar uma... Se eu jogar uma Nerpon lá em cima Será que ela para ali? Mitei Não! Ah, não Meu Deus Agora eu tenho que ir atrás dele Droga Ele tem Slime Ball Não, velho Não acredito, velho Sai daqui, mano Mano Mano, não é possível, velho Mano, não é possível Meu Deus, velho Que que foi isso, velho? Que que foi isso? Galera, notícia muito importante também Dia 13 e 14 de julho Aí no meio das férias Eu vou tá fazendo evento lá na Rockets Em Curitiba Vou deixar as informações no link da descrição Beleza? E vai ser um evento bem legal Eu já fiz uma vez Um evento lá na Rockets E foi muito, muito insano E é basicamente o seguinte Eu fico durante uma hora Jogando com um time, né? Então vão ser várias sessões Em um dia E dois dias, no caso Durante um dia aí Eu vou jogar Minecraft Sky Wars Com vocês, beleza? E também os minigames Que já existirem aí Aqui no Sky Na época do evento Que a gente vai lançar Vários minigames até lá E no outro dia Eu vou jogar CS, beleza? Então vão ser dois dias aí Muita diversão E se você quiser Você pode ir lá de graça E você vai poder tirar uma foto comigo Me conhecer Mas se você quiser jogar Você precisa daí comprar um ingresso Porque lá na Rockets Space É um lugar bem VIP Bem premium, tá ligado? É um lugar muito massa Acho que vocês vão gostar muito E... Nossa, mano Esse cara vai me ferrar Calma lá Vamos ver se eu consigo Sair daqui Pera aí Eu tenho uma chance Se eu chegar no Fist, beleza Eu fiz já um evento lá, galera Como falei pra vocês E foi muito insano Tipo Jogaram acho que Mais ou menos Umas 50 pessoas E foi muito, muito massa E agora a gente vai fazer Dois dias Porque foi muita gente A primeira vez Acho que foi umas 400 pessoas Mais ou menos Então agora No final de semana aí Vai poder ir mais gente Todo mundo que for aí Da região vai poder Comparecer Beleza Não esqueçam então De entrar aí na descrição Galera E vamos que vamos E ganhar essa partidinha aqui Preciso de mais armadura Minha calça tá bem bosta Preciso de mais Ender Deixa eu ver o que vai ter aqui Nossa, só flecha Tem um cara ali Nossa, achei que eu tava com arco Pera aí Vamos ver se eu pego ele Ah, já era Ah, mano Se eu acertasse aquela flecha Deu bom ainda Beleza Não sei como é que aquele cara Deixou matar ele de boa Ah não, não morreu não Que desgraçado Aí ele ferrou Vamos atrás dele Pera aí que eu peguei aqui A calça Que eu precisava E tenho também Esse speed Ah, agora Agora vai dar bom, galera Tem mais dois caras Já Essa partida aqui é minha Perdeu Já era Acabou Beleza Ele acerteu em algum lugar Acho que não Ah, não, mano Cadê esse cara, velho Ele ficou vivo Porque eu ouvi ele, mano O cara no meio ali Nossa, esse cara tá forte, velho Você tá forte, hein, meu fera Ah Aí, galera Um mapa mais raiz agora, né Mais origens Eu gosto de jogar os mapas Que são, sei lá Mais de rush, né Os mapas que tipo Você sai rushando Igual um maluco E já era Mas assim Tem muita gente que me fala Que gostava bastante também Dos mapas do Minecraft Games Que era lá o mapa do Ah, na verdade O mapa do deserto Nem era tão longo Tipo aqueles mapas Mais do começão mesmo Que eram clássicos E eles eram assim Bem longe, tá ligado? Um do outro Você não ia pro fish Você ia direto pra ele do lado Que era mais perto E assim Eu gosto muito Daquele estilo Também gosto muito Daquele estilo Do mapa do end Do mapa do deserto Que eu tinha falado Que já começou a ficar Um pouco mais insano, né Tipo o Minecraft Games Foi, mano Primeiros cards que eu joguei Foi, mano Uma invenção O bagulho Mudou tudo E realmente Um dos mapas lá Deveiam voltar Galera Então assim Comentem os mapas Que vocês mais lembram Tipo Eu penso que O mapa que você mais lembra Provavelmente Nossa O cara caiu ali Nossa O mapa que você mais lembra Pra mim É o mapa que tipo Na sua cabeça Ficou mais marcante Então é o mapa que você mais gostou Então comenta aí Nem que seja só o mapa Que vem na sua cabeça O nome Beleza Pra eu saber aí Pelo menos O mapa que dá nostalgia Na cabeça de vocês Pra mim É o mapa do deserto E o mapa end Beleza Tinha um mapa também Que era Sempre de noite Tinha o mapa do nether Enfim A gente fazia um monte de mapa Óbvio Então aqui nesse server Como a gente tá lançando Cinco mapas por semana Que é tipo um número Muito, muito grande A gente pode fazer Muitas novidades Muitas coisas que vão lembrar E também Nostalgia do passado E etc Bom Vou pegar aqui um Compasso Ah não Não vou precisar não Ali o cara Olá Ah moleque Já toma esse combo Pera aí Mano esse item aqui Pra dar uma combada É muito bom galera Ixi ele me trollou Agora hein mano O cara tá me trollando Aqui velho Te achei vagabundo Acho que ele vai Ah beleza Ele se matou com o Negocinho que ele jogou Ali a ender GG galera Vamos lá pra próxima Uma coisa boa também Não sei se vocês perceberam Quando você ganha uma partida Se você esperar Você já vai pra próxima Direto Então gostei disso aqui também Eu já ganho Já fico aqui Já vamos pra próxima Direto sem enrolar muito E assim Tô pensando também galera Em talvez Criar algumas Tipo Sessões de mapas Diferentes Tipo os mapas de rush Que é um mapa Que você nem faz ponte Você basicamente Só sai E já tá na Na fiche Tipo na ilha do fiche Ou no mini fiche Pelo menos Os mapas maiorzões Tipo Os mais origem Raiz Tá ligado Mano vou falar isso Mapa raiz Ou mapa nutella Nossa já era Eu vou até fazer Já uma votação Se você tá vendo Esse vídeo aí Já abre na comunidade Do youtube Que vai ter uma votação Que vai ser aí Mapa raiz Ou mapa nutella O que eu quero dizer Com mapa nutella E mapa raiz Tipo assim Mapa raiz Digamos que Aquele mapa das origens Aquele mapa que Você Precisava fazer Uma ponte Gigante Pra você sair Da sua ilha E chegar num mini fiche Ou chegar na ilha do lado Enfim Você gastava muito tempo Só de fazer ponte E galera Nem sabia Fazer essas pontes Diferentes aí Ponte que parece Que o cara tá cheatado Tá ligado A galera fazia Essas pontes Normalzinhas assim De leves Tipo nossa mano Filha da puta Por que eu não jogo Ender Pro mano Mas a votação Continua hein Vota aí Se você prefere mapa raiz Ou mapa nutella Vocês entenderam O que eu quis dizer né Mapa raiz É aquele que você tem Que fazer uma pontizona E mapa nutella É isso aqui basicamente Tô no fist Vota aí qual que você Acha mais legal Ó flor da vida Também mano Bagulho Eu acho que é legal Velho Sério mano Eu gostei bastante Da flor da vida As vezes tipo A galera fala Ah tá meio AP Mano Tá AP porque Aparece muito De vez em quando né Tipo Muito de vez em quando De verdade É quase nunca Que aparece essa porra Então Óbvio que é um pouquinho AP né Mas é um bagulho free Cara Como é que você chama Uma coisa que é de graça Que aparece aqui no seu jogo Na sua frente No baú de AP Talvez Se algum item Sei lá For adicionado depois Isso aqui vai deixar de ser AP Concorda comigo Se tivesse uma espada Sharpness 4 Não ia ser AP Porra Espada Sharpness 4 É mais AP Que a flor da vida Vocês estão entendendo Mais ou menos O que eu tô dizendo E pode ter Sharpness 4 Não tem por que não ter Isso aqui vai aparecer O Factions É um PVP de Factions Entendeu É isso que eu tô Tentando fazer Porque é muito mais divertido Sério Eu prefiro muito mais Botar um P4 Me sentir forte Tá ligado Do que botar uma armadura De couro Me sentir uma pena Todo mundo quer Se sentir forte Eu quero usar um P4 E ser fortão Skywars Eu não quero ficar Com espada de madeira Óbvio que Nas antigas Também era legal Então querendo ou não A gente tá fazendo Skywars Nutella A gente tá Deixando meio que Skywars raiz pra trás É eu vou morrer Talvez né Se eu ficar falando bosta Aqui Calma aí galera Vamos fazer uma jogada Aqui estratégica Tentar pegar o cara Nisso aqui ó Mano esse cara Tá muito forte O que aconteceu com ele mano Como que ele ficou Tão forte do nada Eu que tô fraco Velho Não é possível mano O que eu tenho Aqui mais forte mano Nossa velho Falta peitoral mano Ah Que droga mano Caramba Preciso de um peitoral bom Ah Vamos nessa galera Mais uma partida Nem vou pegar muito item Na verdade ó Vou só chegar aqui Fazer essa ponte Nada a ver Vou já passar Pra cima do baú Vou colocar esses itens Aqui Ó vou tentar Ah não peguei flecha mano Que merda foi essa Calma lá Que o cara ali tá forte Fortnite aqui no bagulho O cara se matou Fazer aquele parkourzinho Nutella Ó agora sim hein Calma aí que eu joguei fora Nossa agora sim mano Agora deu muito bom Mais um parkourzinho Nutella Tá vamos ver se a gente pega aqui Deixa eu ver Todas essas pérolas Por que não Nossa Olha o que o cara Olha o que o cara pegou mano Aquele cara ali Tem que morrer logo Eu devia tá com uma skin Diferente E um nick fake E esse cara tá chitado Esse cara vai tomar um couro agora Nossa Tomara que não tenha caído nele É eu acho que não Ah que delícia Top Bora Vamos lá galera Mais um mapinha aqui É bem insano Olha isso aqui mano Vou pegar aqui um bloco E vou sair correndo Eu devia ter pegado aquela Regeneração ali também Mas não precisou Só vamos mano Olha lá Beleza Beleza Se alguém chegar aqui perto Eu já vou Dar uma porrada com isso aqui Pode ir pra fora rapaz Pode ir pra fora Você também pode ir longe mano Vai pra longe Morre vai Não quero Ah mano Não quero ir te bater Vou ter que ir te bater Ah bom mano Beleza Vamos fazer aquele parkourzinho gostoso Olha que delícia Você vai jogando Skywars E vai treinando um pouquinho de parkour Óbvio que não é em todo mapa também né mano Isso às vezes enjoa Mas é assim Eu acho que Eu gostei de mapas com parkour Galera O que vocês acham? É melhor Todos os mapas Terem parkour Ou continuar Como tá Alguns com Outros sem O que vocês acham aí melhor? Nossa Tô ferrado Eu vou pra longe Bem longe Vou ficar de boa ali um pouco Nossa mano Beleza Não chegou lá Que maravilha Eu preciso de que? Preciso de um capacete melhorzinho hein mano Uma massa dourada também Ia ser muito bom Calma aí Bom Já que a gente não tem nada do que eu queria Vou pegar aqui um monte de flecha E vou queimar esses caras mano Queimar esses caras Flecha pra caramba Eu precisava de Nossa Olha isso Olha o cara como é que já vem mano Já vem insano o maluco Não não Você tá muito forte rapaz Você vai ter que ir pro Void Não vai vir? Ô louco Da onde você surgiu meu fera? Foi pra longe hein Foi pra Bem pra longe Ixi O cara Esse cara tá ligeiro Preciso de Maçã galera Vou atrás de maçã Não vai ter mais baú né Tô ferrado Agora tem que me verar Que eu tenho Pera aí Vou deixar aqueles caras se matarem O cara também tá desesperado Aqui já Desesperou meu fera Desesperou e passou no fogo Passou no fogo Desesperou Ai ai Faltam mais fracos Aquele ali ó Nunca se sabe também né Que o cara pode tá guardando Pega a alp Aqui do papai Será que o cara Será que eu mato ele Ou será que eu derrubo? Ó vou botar fogo em tudo Que daí minha flecha já vai com fogo Já O maluco tá chatinho hein Eu tenho 50 flechas Eu posso ficar enchendo um pouco o saco dele assim ó Não! Não acredito Eu devia ter tentado matar esse cara Em vez de perder Bom galera Não vou esperar o cara ir a parte pra cima Eu que tava com a slimeball E eu que morri pro void Beleza Perfeito Então Vamos sair rushando aqui vai Como se a gente nem se importasse Esse mapa Porque você nem precisa botar bloco praticamente Você bota um bloco mano Você já tá feito Tá ligado? Não mano Calma Que eu tinha tudo sob controle Já tava esperando isso aqui Tá ligado? Era uma ação aí já premeditada Vou pro fist já Mas tô nem aí vai Os caras me ferraram aqui mano Preciso só de uma maçã Nossa Não pegou Nada de maçã velho Nossa Não tem maçã nesse mapa velho Caramba velho Talvez eu preciso de umas coisinhas um pouquinho melhor Sharp 2 Sharp 2 Isso aqui já é legal Ah não Você tá forte Não quero Não quero batalhar com você não Tô fora Tô fora Deixa Me deixa Não mano Me deixa Falei pra você me deixar Cara Ah lá Vou voando Vou voando Vou voando Jogar uma Deadpool ali ó Tô de leves De leves voando Meu Deus velho Galera Vou ter que trollar Vou ter que trollar muito agora mano Senão eu vou morrer Tá Pera aí Nossa velho Preciso de uma maçã Como é que eu não achei uma maçã velho Meu Deus Preciso de um kit Minha maçã drop Preciso liberar o kit Ah lá Vai Vai feliz Vai Beleza Esse kit é bom mano Esse kit é bom Quer dizer O bagulho é tão bom Que eu tô achando que é kit Vai Nossa O cara ali tá esperto Só você que tá sobrevivendo né Ó o cara Lixo Risos Risos Tem um cara vivo ainda? Ah não Só tem ele Ah bom Beleza Vai logo mano Vai Parece um bote Ai Muito bom Muito bom Caralho Abri o tweet sem querer Será que isso é um sinal Que eu vou fazer live stream No tweet Aí galera Vamos que vamos pra mais uma partida Vou pegar só bloco e arco Praticamente Mano Eu tô fazendo isso aqui toda vez Galera Eu pego só bloco e arco E corro pro fist E deixo pra Equipar a armadura que tá aqui no fist Geralmente acho melhor fazer isso Deixa eu já Chegar Nossa Mas onde que eu joguei aquele bagulho velho Meu Deus Calma que foi um pouquinho errado Vou tentar pegar sempre tudo do fist Pra Nunca ninguém ficar mais forte do que eu Acho que é uma boa estratégia Tipo Você sai aqui E Se você chega no fist Você vai pegando tudo E aí tenta equipar tudo Que é P4 Basta um pouquinho de Paciência aqui também Às vezes Mas agora já era Já era Vou matar todo mundo Começando com esse cara aqui Opa Vou matar aquele cara ali também Ixi Devia ter ido atrás dele antes Beleza Já foi Você também já vai pra lá Espertinho Cadê o cara que tava aqui Acho que ele morreu Tem um cara ali no meio Mais um ali Mais um aqui Ixi Esse cara aqui todo O jogo Que merda foi essa Mais outro E mais outro aqui Nossa Esse aqui tá com flor da vida Puta merda Agora O inimigo a altura É o quê? Meu Deus Ah não mano Ô velho Minha Minha Ender Passou pelo buraco Eu não tô acreditando Que só aconteceu Meu Deus Mano Tava mó concentrado Velho Mó concentrado No PVP Tava assim Ah Minha Ender Pro Caiu ali Mas deu uma lagada E não foi Puta que pariu O server tá liso O problema foi Ender Pro Que desgraça Por pouco Por pouco Nossa peguei a melhor espada Já era Essa tática de Vim no Fist Pegar todos os itens Eu acho que Ela é boa Mas às vezes eu perco Muito tempo Fazendo isso Devia perder esse tempo Gastando em Mata player mesmo Bom peraí Deixa eu pegar aqui Tudo P4 E agora vambora Quero mais um capacete É não vai ter o capacete Que eu quero Espada Já tô com espada Boa já Hum Não tem peitoral Pra você Meu queridão Beleza Quem tava tirando Era ele Ah tá Ô bosta Beleza Muito bom Muito bom Tem mais um cara só Ali ó E o hacker bro Acho que não Aí vamos que vamos Nossa velho Dei colocar nesse telhado Mano Bom vou jogar Essa reginha aqui Em mim galera E já vou Ruxar aqui Nesse fist Vou ver se vai rolar Alguma treta Entre esses primeiros Caras que tão aqui Ah não Não Você não devia ter feito isso Cara Você não devia ter feito isso Cara Você não devia Tá batendo no ar Aí que eu fiquei Estressado agora Beleza Cara Eu preciso pegar Todos os itens daqui Senão eu vou morrer Principalmente Alguma coisa pra Curar minha vida Ô mano Que droga Peraí Nossa Eu preciso jogar uma coisa Pra procurar uma vida De verdade mano Senão eu tô ferrado É isso aqui Joga alguma coisa né Mas eu quis Nossa mano Não tem uma maçã dourada Meu Deus do céu Ai 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 Preciso ir atrás De maçã dourada Tá Deixa eu pensar O que eu posso fazer Eu posso matar esse cara Oh shit Oh merda Não Não Ai droga Beleza galera Vamos lá pra mais uma partida Mapa Muito insano esse aqui Bom Vou pegar todos os itens Porque esse mapa aqui É um pouco complicado Você tem que ir meio devagar mano Com medo de Cair aqui e tals Ah beleza Acho que já dá pra pular Bom Já vai ter um pvp aqui Que eu consigo sentir Aí beleza Boa Vamos pro próximo Calma que eu já vou acertar O enderpole no fist Ah não Fiz merda hein Meu Ah não Aí beleza galera Vamos que vamos Puxar o fist direto Beleza Vamos pular lá Já era hein Vou jogar essas coisas aqui em mim O que eu peguei aqui já Força Aí sim hein Força é bom demais Comer aqui essa maçã Nossa mano Espada sharp 2 com força Aí ficou bom demais Beleza galera Vamos nessa Bom Quando eu ver algum cara aí Meio forte Eu jogo a força Travou aqui você hein Meu filho Vou jogar a força já Foi tu Foi tu Foi tu também Já foi o outro aqui Onde tem mais gente Mais um cara já mano Nossa Acabou rápido essa partida hein Quer dizer Se eu conseguir encontrar O maluco né Que eu não vejo ele Em lugar nenhum Olha lá O que que você tá fazendo aí Cara Hein Me diga Olá Boa Aí galera Vamos lá hein Essa aqui é a última Vamos fazer bonito Nossa Que pulão moleque Já vai Bom Vamos já pegar Aquele baúzinho ali Garantir nossos itens bons Aê Bom demais Preciso de um peitoral hein Não veio nada aqui Aê peitoralzinho O que mais tem aqui Boa Nossa Tô com muito dano cara Foi mal Ó o cara já chegou aqui Não rapaz Não vai vir aqui não Beleza Vamos pro próximo Cadê o cara Tem poucos hein Mano Não acho ninguém Como assim velho Os caras tão tudo na ilha ainda Olha lá Tá moscando lá na ilha Olá Mais uma kill Obrigado Outra kill aqui Quem que falta Vamos lá no meio Só você Vem cá hein Vamos dar uma trollada Vamos dar uma trollada nele Quem tá jogando nesse buraco aqui Ah não mano Ele tinha lançador velho Desgraçado Para cara Você tem que cair no buraco Não Caraca mano Esse maluco quase morreu Ô louco O cara tá O cara tá bravo Não achei que ele ia estar tão bravo assim não Você ia me ferrar cara Nossa Joguei o lançador fora mano O cara tá forte hein velho Que bosta é essa Não Não Desgraçado Mano Como que esse cara tava tão forte Nossa Eu tinha derrubado ele Não acredito velho Galera Esse aí foi o vídeo Então espero que vocês tenham gostado Desse especial aí De meia hora Jogando Sky Wars Dobrindo algumas caixinhas aqui Pra você dar uma sorte E ganhar alguns itens legais E é isso aí Não esqueça de aproveitar aí a promoção Beleza Compra um vibão Compra aí alguns baús Vocês vão gostar bastante Eu tenho certeza E vocês vão poder também desbloquear Kits no Sky Wars Depois eu vou fazer um vídeo aí Mostrando todos os kits pra vocês Demorou? É só vocês deixarem Like aí Nesse vídeo E comentei qual kit você quer que eu Mostre aí primeiro aqui no canal Gente Eu tô sempre jogando aqui no servidor Então Fiquei online o dia inteiro Que vocês vão me encontrar Tem aí o The Pit Que é o novo minigame Que é só você cair aqui pra baixo Que você pode jogar o The Pit E você basicamente vai poder treinar bastante O seu PVP E Você pode upar também o nível aqui no The Pit E vão ter muitas novidades aí em breve Nossa Eu vou ser focado Só de colocar a minha skin Eu vou ser focado demais Então Desçam ali Sem a minha skin Senão vocês vão ser focados E é isso então galera Tamo junto Muito obrigado por assistirem esse vídeo Valeu mesmo Vou continuar postando os cards aí pra vocês E é nóis Falou Tchau Tchau